Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Hoje, vou mostrar um filme chamado, Hip Vatin. O filme começa em uma lavanderia da casa de uma jovem. Uma câmera oculta é conectada a um ventilador elétrico padrão. A jovem o liga e volta a lavar a roupa. Enquanto o ventilador se move para o outro lado, uma sombra de uma pessoa misteriosa rasteja pela outra sala. Quando a jovem percebe que o leque está se movendo continuamente, ela volta, mas de repente se assusta com a figura alta. O ventilador elétrico gira para o outro lado novamente, e ao retornar ao local da jovem, ela é vista lutando para se afastar de seu assassino. Na manhã seguinte, os jornalistas relatam a notícia de um evento assustador e horrível sobre os quatro membros da família encontrados mortos em suas casas. O repórter informa ao telespectador que dezenas de câmeras em miniatura foram encontradas dentro da propriedade, escondidas em objetos domésticos. A polícia entrevistada diz aos repórteres que os assassinos estão transmitindo seus crimes ao vivo. Repórteres entrevistam pessoas que viram o assassinato por meio de seus dispositivos, sem saber que era real, e um repórter diz que um dos membros da família está desaparecido. O assassino, depois de assistir a transmissão do novo repórter, começa a selecionar a nova vítima, uma adolescente chamada Jamie Miller. Na tela do computador do assassino mostra um arquivo chamado, observando-a, e vídeos roubados de Jamie Miller que estão escondidos dela e de sua família. Desde ela nadando na piscina de sua casa, a ela falando com um terapeuta sobre ter o mesmo pesadelo todas as noites, sua falecida mãe sendo comida por insetos bem na frente dela. Jamie e seu terapeuta falam sobre como o pai de Jamie deve ter ficado chateado com a perda de sua esposa. Mas, para desgosto de Jamie, seu pai trouxe para casa uma nova namorada um dia depois e logo se tornou sua madrasta. O adolescente reclama de ter que passar 10 dias de férias com eles. Jamie e sua família voltam para a casa das férias, sem saber que as câmeras foram instaladas em todos os cantos da casa. DJ, o irmão de Jamie se acomoda e aquece comida no micro-ondas, enquanto Jamie percebe que algo aconteceu com seu papel de parede. Ela confronta sua família, especialmente sua madrasta. Mais tarde, ela se afasta depois de descobrir que seus pais não se incomodaram em pedir sua opinião. Mais tarde naquela noite, quando DJ recebe ordens para levar o lixo para fora, ele encontra um isqueiro e uma fita vermelha presa a ele. Ele então se assusta com uma visita inesperada de seu tio Matt, que vem e pede para passar a noite. O pai deles, Cal, concorda e informa a sua esposa Olivia que Matt só estará lá por 3 noites, mas ela não está feliz com isso. Quando Olivia vai ao almoxarifado e pega algumas roupas de cama para Matt entregar a Cal, ela encontra uma caixa preta com uma fita vermelha presa a ela. Olivia então vai ao banheiro para verificar a caixa preta para encontrar fotos de Matt com sua antiga esposa. Posteriormente, Matt vai ao quarto de Jamie e conversa com ela. A adolescente diz que não gosta de sua nova madrasta, pensando que ela está tentando substituir sua mãe verdadeira, mas Matt garante Jamie que ela não tem com o que se preocupar. Depois, Jamie Skype liga para o namorado, com a intenção de dizer que ela pode estar grávida, mas desiste e encerra a ligação. Quando todos se preparam para dormir, Matt sai para procurar o telefone dentro do carro. De repente, ele ouve barulhos estranhos vindos do quintal e decide dar uma olhada. Ao chegar na área onde o barulho está tocando, ele vê um drone voando bem na frente dele. O vento vindo do drone sopra algumas folhas do chão, e ele percebe um X vermelho colado no chão de onde ele está. Ele é então atacado por trás com um gancho. Uma voz distorcida é ouvida dizendo que começou. Um homem conhecido como terror invade a casa e coloca uma ampulheta na frente de uma das câmeras escondidas. Enquanto isso, Jamie silenciosamente vai ao banheiro para fazer um teste de gravidez. Enquanto ela espera, o terror entra no quarto dos pais e pega os telefones de todos. O terror então sela todas as janelas do lado de fora usando portões de tesoura de metal dobráveis, assustando Jamie e acordando toda a família. Cal desce para ver qual é o barulho. Ele instrui Olivia a chamar a polícia, mas ela volta dizendo que os telefones sumiram. Cal os instrui a entrar nos quartos e trancar a porta. Jamie se recusa e desce para seguir seu pai. Cal encontra uma lanterna acesa com um arco nela. Ele tenta verificar o telefone, mas sem sorte. Cal usa a lanterna e entra no quarto onde Matt supostamente está hospedado. Ele encontra um X vermelho colado no chão. Ele chama pelo nome de seu irmão, mas nenhum sinal dele. Quando Cal vai para a cozinha, ele se assusta com o flash de uma câmera e uma foto de alguém atrás dele é tirada. Ele vê isso e se vira. Jamie implora ao pai para voltar para cima. Mas Cal se recusa e continua a procurar o culpado. Quando ele se vira, é sufocado até a morte com um saco plástico na frente de todos. Jamie, DJ e Olivia se trancam no quarto principal, usando as gavetas do armário como barricada. Olivia diz às crianças que sua principal prioridade é sair de casa. Quando Olivia quebra a janela, ela e Jamie começam a gritar por socorro. Eles a entrevistam o cadáver de Matt no quintal. Depois, eles descobrem que a família foi observada por meses sem que ninguém soubesse, especialmente Jamie. A TV mostra clipes de Jamie falando sobre Olivia. Olivia tem um ataque pensando que eles estão sendo enganados pelos amigos de Jamie. Enquanto os membros restantes da família tentam procurar uma saída, eles encontram uma câmera acoplada a alguns balões. Jamie ouve vibrações e corre para o quarto para procurar o telefone. Ela fica assustada com a TV mostrando uma transmissão ao vivo. DJ descobre que a câmera está conectada a um tazer. Eles descobrem que sua única chance de sobreviver é matar o terror. Enquanto Olivia e DJ lentamente descem as escadas, eles descobrem que a porta da frente foi barricada. Jamie, que ainda está no andar de cima, é atacado por outro intruso. Os três se escondem no porão, onde uma faca com um arco é descoberta. De repente, eles ouvem o som da polícia, mas logo percebem que é uma gravação. Enquanto isso, o drone voa de volta para o corpo de Matt, revelando Matt ainda vivo enquanto ele move um de seus dedos. Posteriormente, Josh vem para casa. Os membros restantes da família o encontram e Jamie começa a gritar do porão. Josh é então cortado com um machado e sufocado até a morte com um saco plástico enquanto água corrente da mangueira continua a afogá-lo. Enquanto Jamie chora pela perda do namorado, DJ tenta confortar a irmã mais velha. Olivia encontra uma saída da casa. Ela instrui as duas crianças a ficarem dentro do porão e promete voltar para as duas. Olivia encontra um X vermelho colado no chão perto do portão e uma chave pendurada em uma fita vermelha. Matt encontra e a assusta. Matt se vira para ver o terror e é morto com um machado enquanto grita para Olivia correr. Ela consegue destravar o portão e corre em direção à rua. Assim que Olivia escapa, uma vâmpara. Ela é dito para sair de volta. Ela vai lá e é atacada novamente. De volta ao porão, DJ entra em uma sala para usar o banheiro. Ele fica trancado na sala enquanto Jamie é atacado. Ela rasteja debaixo de uma mesa e encontra um X vermelho e usa um tazer que encontrou anteriormente em seu quarto no intruso. Enquanto ela tenta rastejar para fora, o intruso acorda, mas DJ o esfaqueia com uma agulha de tricô, acabando com ele. Eles desmascaram o intruso, revelando que é a garota que foi dada como desaparecida da família no último assassinato. Pensando que estão seguros, Jamie e DJ voltam para o andar de cima. DJ então cuida do ferimento de sua irmã. Não muito tempo depois, eles olham em volta e encontram o corpo de Olivia na mesa de jantar, coberto com uma toalha. Eles também encontram o teste de gravidez positivo de Jamie e vídeos de sua mãe e pai com o bebê Jamie. As portas atrás dela se abrem revelando o terror. Ela grita para o irmão correr enquanto ela tenta lutar contra o intruso. Jamie é empurrado para o chão e DJ pega sua irmã e eles correm para se esconder atrás de uma mesa onde o aquário deles está colocado. O telefone toca. Jamie responde a isso. Em breve, eles descobrem que pessoas de todo o mundo estão assistindo e Jamie tenta dizer para eles chamarem a polícia, mas é avisado e ninguém saberá seu endereço. Jamie encontra uma máscara com um laço e tanto ela quanto o DJ planejam escapar. Enquanto andam pela casa, eles encontram o terror. Jamie usa a faca que encontraram no porão e ameaça o intruso para sair de sua casa. DJ então joga a gasolina nele, mas é jogado para o outro lado da sala. Enquanto Jamie tenta fugir, de terror agarra para um local onde outro X vermelho está colado no chão. O terror sufoca Jamie, que ainda tenta revidar. Jamie logo para de lutar. O terror, pensando que Jamie está morto, se levanta e vai até o DJ. Mas o adolescente se levanta e joga um isqueiro no assassino, incendiando a casa no processo. Jamie e DJ fogem para a estrada para encontrar a mesma van que capturou Olivia antes. Eles são capturados pelo criador e pelo terror que sobreviveram. Eles descobrem que a garota que mataram era o membro desaparecido da família anterior. Ela foi sequestrada e forçada a ajudá-los no ataque à família de Jamie. O filme termina quando o criador diz a Jamie que, se ela os ajudar, seu irmão estará seguro. A criadora de conteúdo dá um prazer em Jamie e diz que dará ao público online um motivo para continuar assistindo. Curta e inscreva-se para mais vídeos como este e não se esqueça de ativar suas notificações. Isso ajuda muito o meu canal. Obrigado por assistir! Legendas por TIAGO ANDERSON